A tentativa de latrocínio contra o investigador da Polícia Civil do Piauí, Marcelo Duarte, aconteceu na noite de 17 de novembro do ano passado. O crime foi praticado por quatro homens que chegaram em um carro roubado, em um bar onde o policial já estava no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. Os bandidos tentaram assaltar os clientes do local. Foi quando o policial civil acabou reagindo contra a ação dos criminosos. Do terceiro já fizeram a incursão dentro do estabelecimento, porque eles andavam praticando crime de assaltos, a mão armada. O policial, quando percebeu, já estavam praticamente os indivíduos em cima dele. Ele não pôde reagir às alturas, mas assim mesmo esboçou uma reação, mas foi alvejado por disparo de arma de fogo. Felizmente, está bem de sair agora se recuperando e, com fé em Deus, vai voltar ao nosso convívio. Dos quatro envolvidos na tentativa de latrocínio contra o policial civil Marcelo Duarte, recentemente, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa deu cumprimento a dois mandados de prisão contra dois deles. Inclusive, eles já estavam presos no sistema prisional, porque já estavam pagando pena por outras práticas criminosas. São indivíduos que fazem do crime seu meio de vida. Eles reinteram suas condutas criminosas. Então, são pessoas que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm que avaliar e não colocá-lo no seio da sociedade, porque a sociedade vai padecer e padecer gravemente.